Eeeh! Eu sempre quis ter uma menina pra não fazer penteado no cabelo dela. Hoje eu fiz duas Marias Chiquinhas. Para de... Ô mãe, olha o Ralph aqui, ó. Rafael, olha o que eu vou fazer no sacário, olha. Jesus! E agora? Misericórdia, Rafael. Anda. Você tem namorado, moça. Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair, perdoou. Esquecer da bebida das amigas do amor. E me ligar falando, me buscar. Te amo, me perdoa. O filho do bebo nasceu. Aí ele falou, eu mesmo vou registrar. Aí chegou no cartório e falou bem assim. Vim registrar a criança. Aí a mulher perguntou qual é o nome. Aí ele falou, quer cana. Não, mas esse nome não pode não. Ele falou, claro que pode. Não tem o cavinho. Ainda. 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 Ainda o que a senhora está fora aí. Eu odeio. O que é isso? Júnior, você pega homens também? Que história é essa? Só se for num cacete. Oxi! Ah, não! Quando ela beija o seu namorado e me beija puta bela. O segredo é que a gente nunca dormiu separado. Quando ela brigava comigo, quando ela brigava comigo, eu ia na cama, sabe? Ela não tava com a mandioca dela, no outro dia ela amanhecia, cara, não sozinho. Quando foi que você descobriu que você era gay? Eu não descobri, eu fui avisada. Como que foi isso? Eu tava na escola, sentada, colorindo um papel de carta, é um unicórnio. E o que que aconteceu? E aí passou um hétero e falou assim, é viado, me chamou de... Assim na sua cara? Assim na minha cara. E como é que você reagiu a isso? Eu falei, que louco. Você esqueceu. Desenrola, bate, joga. Desse lado tem poder. Desse lado tem vitória. Aqui na frente tem mão. Sendo batizado e dizendo glória. Aleluia. Quais são os prejuízos que vocês estão a acumular? Maiores. Por exemplo, está aqui um exemplo aqui. Por falta da quarenta elétrica. Até a menina nasceu escuro. É. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms barefoot on the ground. Renegado, vocês que é mais experiente do que eu. Eu fiquei com uma mulher ontem, transei sem preservativo. Eu comprei a pirulha seguinte, veio duas. Aí eu tomei uma e ela tem que tomar outra, é? Para não ter menino. Como é que funciona isso aí? Eu não entendo muito não. Filho, rapariga, é tu que está a prêmio, é? É tu que é... Mas tu é muito jumento mesmo. É como o cavalo do zovão. Ah, gobila. Miséria. As duas que tem que tomar é ela. Ela toma uma e com nove horas depois toma outra. Ah, besta russa boa. Ou tu tomou essa pirula pra que, besta fera? Nem pra tu morrer, desgra... Olha, uma rapareira que eu nunca mais tinha visto uma. Quanto anos, Stephanie? Eu, 21. 21? Aham. Novinha, Stephanie. Novíssima. Quanto anos? 23. 25 é 3. Ô Stephanie, você já tinha se visto, se imaginado no look assim? Já. Já? Mas a gente não viu, nunca a gente viu você vestida assim. Para a relação. E aí você pode jogar o cabelo, se ele está colado não vai sair. Tá bom? Você já tinha feito alguma maquiagem assim? Já. É? Já. Legal. Você já conhecia esse rapaz? Não. Nunca tinha visto? Olha, olha, Eliana. Stephanie Absoluta já teve a fé com um cantor de famosa dupla sertaneja. Oi, Ben. Já teve o quê? Não, não entendi. Pegou. Passou rodo. Não, acho que... Não. Não. Você pensou, hein? Ela pensou, hein? Pensou? Não. Ela pensou, hein? 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 Obrigado.